Um, dois, três, três... Há lugares que me lembram O passado que eu conheci Alguns desapareceram Outros permanecem Por aí São lugares que tiveram seus afetos Amigos e amores De tempos atrás Eu sei que às vezes paro e neles penso Mas só pra considerar que eu te amo mais Mas de todos os amores Nunca houve nenhum Igual ao seu Relembrar Nem faz sentido, não Uma vez que esse amor Não morreu Muito embora eu Já mais despreze afetos Amigos e amores De tempos atrás Eu sei que às vezes paro e neles penso Mas só pra considerar que eu te amo mais Embora eu jamais Despreze afetos Amigos e amores Tempos e amores Tempos e amores Tempos e amores Eu sei que às vezes paro e neles penso Mas só pra constatar que eu te amo mais Mas só pra constatar Mas só pra constatar Foi um grande prazer Obrigado Obrigado Porto Alegre Até uma próxima Palco aberto Pra quem faz a coisa Perdão Obrigado.